E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! E hoje é pra falar do evento Protótipos em Jogo, que vai rolar na Game of Boards no próximo sábado. Pra quem ainda não sabe, essa é a segunda edição do evento. No início do ano a gente fez um e foi um sucesso absurdo. No primeiro nós contamos com 10 jogos, nesse vão ser 12. E se ligue no cronograma pra você não perder nada nesse dia que vai bombar no Rio de Janeiro. Começando às 10 horas da manhã, vai rolar uma mesa redonda pra bater papo com os designers convidados do evento. E depois uma outra mesa redonda com as editoras que vão estar lá presentes. É uma ótima oportunidade pra você ouvir como os designers criam seus jogos, o que eles esperam do mercado. E o que as editoras estão esperando que você ofereça pra elas. Na parte da tarde, a partir de 1 hora, começa a competição dos protótipos. Serão 12 meses e você como visitante poderá jogar qualquer jogo e no final você vai dar sua avaliação. Você fica à vontade pra dar sua nota e dizer o que você pensa. Mas vamos combinar. Na última edição, teve gente colocando na avaliação. O jogo tem uma arte muito pobre, parece protótipo. Meu amigo, é um evento de protótipo. Tu não quer chegar lá e encontrar jogos com arte final, né? Às 6 horas da tarde vai terminar a fase de competição. E logo depois vai rolar um sorteio. As editoras participantes do evento enviaram vários jogos. Vai ter C-Fall, Dead of Winter, Medievalia, Port Royal, Rock'n'Roll Manager, Cashing Guns, Zona Mágica. Vai ter um monte de jogo pra sortear entre os participantes do evento. Então, fica lá até o final pra ver se você vai levar algum joguinho pra casa. Depois do sorteio, vai ter a entrega da premiação. Um dos parceiros do evento é a Game Maker. Pra quem ainda não conhece, ela é uma gráfica especializada em confecção de jogos de tabuleiro. E ela ajudou a gente a distribuir 4 prêmios. 3 pro júri especializado e 1 pro júri popular. No júri especializado, o primeiro colocado leva 300 reais em crédito na Game Maker. O segundo, 200 e o terceiro, 100 reais. E o jogo mais votado entre os populares leva 200 reais de crédito na Game Maker. Meu amigo, é uma ajuda absurda pra você que tá começando com o seu protótipo. Vamos falar agora um pouco dos jogos que vão participar desse evento. A Queda é um jogo do Leonardo Aires com a Fernanda Zamif. Quem não conhece a Fernanda, no especial de Dia das Mães, ela deu um depoimento pra gente de como ela trata o jogo dentro da sua casa junto com a sua filha. É bem interessante. Clique no link aqui em cima e dá uma conferida. O jogo fala da retomada de uma cidade tomada por um governo manipulador. O seu objetivo é explorar a cidade e usar os trabalhadores pra ir dominando e descobrindo as coisas. Tem uma pegada 1984. É bem bacana. O próximo jogo é o Canárias 1402, do Jaime Sinclair. É um jogo ambientado nas grandes navegações, que fala sobre as explorações das Canárias pelo governo espanhol. Outro jogo indicado é o Cangaço, do Sandro Virgolino. O jogo rola na época do Cangaço, do Lampião, e ele é um set collection com draft de cartas. Seu objetivo é se tornar o rei do Cangaço. Folia é um jogo do designer Luiz Paulo. Nele, você é presidente de uma escola de samba e tem que organizar todo um desfile, desde os ensaios até o desfile na Sapucaí. Outro jogo escolhido é o Rei Devolvam Minha Vaca, do designer Roque Gabardo. Nele, cada jogador pilota um disco voador e tem que abduzir vacas, fazer desenhos e implantações de milho e tentar impressionar um terráqueo fazendo contatos imediatos. Luna Mares é do designer Ricardo Amaral. É um jogo onde você coordena uma equipe, onde tem que colonizar a lua, explorando seus recursos naturais e enviando pra terra. Me Casa Su Casa é do Rodrigo Rego. É um tile placement onde você tem que montar uma casa e atrair moradores pra ela. Outro jogo escolhido foi o Mundus Imperial, do José Roberto. É um jogo de tile placement com área control ambientado no Brasil Colônia. Seu objetivo é se tornar imperador da terra Brasílis. Slow motion é do designer Leandro Pires. É uma corrida de lesma e cada jogador tem que apostar em qual vai ganhar e usar as cartas pra gerenciar o movimento delas. Sobrevivência na Amazônia é um jogo do designer Roberto Tostes. Cada jogador solta de paraquedas em cima da floresta amazônica e precisa sobreviver. Recolher outros itens, montar acampamento. E você também tem que registrar os animais que estão em extinção. Teu tio Akam é um jogo do Roberto Pinheiro. Cada jogador dá um construtor e vence quem montar a pirâmide primeiro. Existe uma mecânica que você pode usar os dados como ação ou como os blocos pra construir a pirâmide. E o último jogo é o Torx, do Felipe Cavalcante. Cada jogador dá um colonizador que tem que colonizar uma ilha nova descoberta. Eles precisam cumprir os objetivos e usar a mecânica que tem da roda no tabuleiro. No início era pra ser só 10 jogos, mas como 3 jogos ficaram empatados, decidiram colocar 12. Eu fiz parte da mesa votante e votei em 10 jogos pra participar. Qual foram meus critérios? No início eu votei baseado em mecânicas utilizadas e no tema. Nesse primeiro critério eu separei uns 16 jogos dos 31 que fizeram parte da seleção inicial. O meu segundo filtro foi escolher jogos de designs que não tinham participados do primeiro evento. Enfim, a ideia é dar uma nova oportunidade pra esses novos designs que estão aparecendo. Então rapaziada, sai de casa no sábado, vai lá pra GOB, participa do evento, é fundamental a sua opinião pra que os jogos fiquem melhores. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, dá um joinha pra ajudar na divulgação, escreve nos comentários dos jogos que vão participar, qual você espera que ganhem. Um forte abraço rapaziada e até mais!